Pessoal, achei aqui uma outra raridade. Esse veículo, ele é um DKV e segundo o rapaz aqui, o proprietário, ele é ano 65 e foi produzido na Argentina até 1968. É uma marca que se produziu razoavelmente no passado, mas hoje em dia, segundo ele, só veículos restaurados. Estou aqui com o Marcelo, né? Ele é o proprietário do veículo e a gente achou muito interessante. Poxa, obrigado e vamos ajudá-lo aí e seguir. Vamos hasta donde... Chegamos. Chegamos. É o Instagram dele e o carrinho, carro muito legal, cara. Olha só. É a gasolina, nafta e é viajante aqui da Argentina, olha só. Muito legal, cara. Então a gente encontra aqui na nossa viagem alguns veículos que são realmente raridades. E aqui, ó, a placa dele. E eu peguei ele saindo aqui. Ele estava assim no momento já de sair. Foi uma coincidência. Mas olha, carrega as bicicletas e é a gasolina o veículo. Que aqui eles chamam de nafta. Donde chegamos. Aqui na Argentina é muito interessante o espírito de caravanismo, de viagem. E as pessoas, elas andam em todo tipo de veículo. E eu tenho encontrado algumas peculiaridades, né? Alguns veículos diferentes. Este é mais um. Ele está aqui no posto IPF, aqui em Rio Galegos. E tive a curiosidade de vir aqui e filmar. E o interessante é que do lado também tem um outro aqui que eu vou ver se eu consigo fazer algumas tomadas. Mas, olha lá. Vamos hasta donde chegamos. É o casal que continua a sua viagem. Mas, muito legal, ó. É uma raridade mesmo. Olha lá. Está saindo. Lá vai. E esse pessoal vai longe, viu? Elias, tem um espírito fantástico. Vão longe. Muito legal. Obrigado. Tchau, amigo. Boa viagem. Em Colômbia, há três destes? Sim. Sabemos que há três. Está este, que é o nosso. Há um na frontera com o Equador, que é um caminhão de carga. E há outro, cerca de Bogotá, que está completo, original, inteiro. Original. Não, não é. Ele está nos falando aqui que esse carro é 1948 e foi produzido até... Até 59. Até 59 e é um carro americano, é fabricado nos Estados Unidos. Fabricado em Detroit. Marca Federal. Federal. E ele está aqui na Argentina, está andando. Sim, venimos desde Colômbia. Já fui para o Estado de Uso. Já foi até o Chuaia e está voltando. Vamos alcançar. E vai para o... Rota 40. Rota 40. Sim. Vai enfrentar... Já passou na 40, não passou? Não. Ah, agora que... Pela 3. Pela 3 e vai subir pela 40. Puxa, muito legal. Deixa eu fazer uma tomada aqui. Qual é o teu nome? Oscar. Oscar. Obrigado, Oscar. Muitas graças. Tem placa solar, está bem estruturado. E olha... Mas é aqui, ó. Uma raridade. Impressionante. 1948. La Ruta nos leva. É muito legal, viu, cara? Toma tua foto e colaboramos com tua semana. É um carro fantástico. Tem a mosquiteira. Está totalmente equipado aqui, ó. É bonito demais. Você vê o espírito e a coragem desse pessoal. Também estava aqui ao lado de outro veículo que eu filmei agora há pouco. Ele tem aqui na traseira vários adesivos de parceiros, amigos, pessoas que vai encontrando pelo caminho dentro do espírito de viajante. Então, se você puder aí, tiver curiosidade, vamos ajudar o Oscar aí. Porque o cara pareceu ser muito gente boa aqui, ó. Aqui está, ó. Mais uma peculiaridade aí da nossa viagem que a gente vai registrando pelo caminho. Então, pessoal, são algumas situações muito interessantes, né? As pessoas realmente são corajosas. Elas pegam os veículos e vão se aventurar pelo mundo. Está aqui, ó. Encontramos aqui o Oscar da Colômbia, Bogotá. E ele está com esse veículo. É um Federal. 1948. E vai longe. Já foi até Ushuaia. E está agora voltando. Vai pela Rota 40. La Ruta nos leva. Segue o canal deles aí, ó. Facebook, Instagram e YouTube. Agora ele está lá no fundo, neste local de apoio a veículos, manutenção. Está pegando água agora para seguir viagem. E os dois vão pela Rota 40. Vão subir até Mendoza. É. O colombiano com aquele carro de 1948. Por coincidência, encontramos eles na rodovia. E o colombiano que eu filmei lá em Rio Galegos com o veículo dele, o Federal, está aqui, ó. Na Rota 40. Está subindo a Rota 40. O caminhãozinho vai embora. É, rende, ó. Vai tranquilo. Devagar e sempre. Paramos aqui numa pequena cidade, La Esperanza. Deve ter um número pequeno de pessoas aí, eu acho que uns 500 a mil no máximo. Aqui estão chegando os dois motorhome, né? O colombiano e o argentino que a gente conversou lá em Rio Galegos. Nós paramos para fazer um almoço. E aqui, um veículo de aventura. Deve ser veículo de turismo que o pessoal paga para fazer uns passeios. É todo caracterizado, ó. Tem os banquinhos ali próprios. Bem estruturado mesmo. E leva o pessoal para fazer umas aventuras. E esse deve ser um ônibus que faz as linhas aqui da região. O Chuai, a Rio Grande, o Calafate. Faz Torres de Elpen também. Punta Arena e Puerto Natales. Nós vamos ficar ali, vamos almoçar para seguir para El Calafate. E eu vou aproveitar, vou ver se a passagem para o Chile está aberta. Vou ver se eu converso aqui com o motorista do ônibus. E aqui estamos nós, pessoal. Obtive a informação de que a passagem para o Chile, por onde a gente quer passar, está aberta. Então nós vamos para El Calafate. E de lá, a gente pretende passar direto para o Chile para ir para Torres de Elpen. Vamos ver se dá certo. E aqui os veículos que a gente encontrou lá atrás mais uma vez. Está o argentino, o colombiano e estamos nós aqui do lado. Vamos lá para a gente comer alguma coisinha e seguir viagem. E aqui os veículos que a gente está aberta.